Boa noite! Vamos conversar hoje sobre Crianças Índico. Bom, antes eu queria agradecer a recepção que eu tive aqui, e vocês ficaram bastante preocupados, né, de muita palestra, eles falaram, mas você pode ficar sossegado, que você vai ser bem recebido, bem hospedado, vai ser muito bem alimentado, né, no caminho ele perguntou se eu já tinha almoçado, eu falei que não, ficou preocupado, já pegou o telefone e ligou, falou, olha, ele não almoçou, ele não almoçou, se preparem aí, começaram a esconder que escolheu o cardápio, eu falei, nossa, que preocupação, né? E aí quando eu cheguei na casa do Afrânio, tinha 10 pessoas, um fogão industrial e duas panelas enormes. Eu falei, gente, que exagero, né? Aí eu fiquei sabendo que era a sopa do Lips, né? Pensou em comer aqueles dois panelões e sopa? Ainda bem que não era pra mim. Bom, gente... Quem puder nos acompanhar essa semana, nós vamos ter vários dias aí com assuntos interessantes. Na quarta nós vamos estar apresentando uma pesquisa sobre o Egito, um trabalho muito interessante. Do Egito eu já tinha ouvido falar muita coisa com relação ao Espiritismo, mas o fato da mediunidade já ter sido explorado naquele tempo, no antigo Egito, mas eu tive oportunidade nos últimos dois anos de estudar esse assunto mais a fundo e descobrir que a filosofia, as questões relacionadas à reencarnação, à vida após a morte, os detalhes que a gente encontra na qualificação, já estavam escritos nos livros dos mortos, nas paredes das pirâmides. E, através de um trabalho de resgatar essas informações, nós conseguimos traduzir naqueles desenhos egípcios a proposta da doutrina espírita. E nós vamos apresentar isso na quarta-feira, quem puder acompanhar. Um tema que eu pesquisei com mais profundidade foi o Mesmer e a ciência do magnetismo animal, a visão espírita da medicina. Como que a medicina do futuro vai se tornar espiritualista? E com as informações que nós traduzimos dos livros de Mesmer, que estavam já perdidos lá na biblioteca na França, nós, juntando com as informações do espiritismo e da homeopatia, eu posso afirmar hoje que já dá para a gente enxergar a medicina do futuro. Como que nós podemos combinar magnetismo animal, homeopatia, o tratamento espírita e os avanços da medicina científica para produzir a medicina que atinge todos os casos, resolve todos os problemas de saúde. Qual é a medicina do futuro? A gente vai conversar no domingo. Mas, para hoje, é um assunto que talvez não faria parte de uma discussão no centro espírita. Mas, em virtude dos acontecimentos, esse assunto se espalhou, tomou conta do movimento espírita e nos obrigou a estudar o assunto para ter uma opinião clara sobre ele. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de crianças índigo. Quem já ouviu falar de crianças índigo? Já está todo mundo sabendo, né? Se espalhou nesse assunto. Mas, se eu perguntar para vocês, o que é criança índigo? Quem pode me dar uma resposta clara? De onde veio esse assunto? Há uns meses atrás, eu ouvi falar sobre isso e muita gente me falando, olha, criança índigo. E eu perguntava, e o que que é? Ah, não sei. É um negócio aí. Diz que é o pessoal que tem aula azul. Aula azul. E qual a diferença dessa aula azul? E comecei a ouvir algumas opiniões contraditórias. Eu parei o assunto, mas deixa eu estar muito confuso, e fui estudar um pouco sobre ele. Por coincidência, me pediram lá em São Paulo, para fazer uma cidade interior, uma palestra sobre ele, sobre esse assunto. Eu aceitei. E aí fui pesquisar a fundo, descobri de onde veio esse assunto, quem falou sobre o crianças índigo, qual foi a pessoa que descobriu isso, que livro que escreveu, quem ele é. E fiz uma vasta pesquisa. Com essa pesquisa nas mãos, eu descobri coisas muito importantes, graves, sérias, sobre esse tema. E procurei outros pesquisadores. E nós decidimos fazer um trabalho e apresentar o movimento espírita, para que a gente faça uma reflexão sobre crianças índigo. O trabalho acabou resultando nesse jornal, que é o jornal A Mensagem. Nós estamos com exemplares para todos, lá embaixo. Então, no final da palestra, procurem as pessoas na recepção, que eles vão ter esse jornal para vocês. Esse jornal, ele foi escrito por várias pessoas. Tem um trecho de Herculano Pires, tem um texto da filha do Herculano Pires, a Heloísa. Tem um texto meu, da Rita Poelker, da Dola Encontre e do médico Dr. Franklin Santana de Santos. Nós analisamos vários aspectos das crianças índicas. E hoje, eu vou fazer a seguinte proposta. Eu não vou discutir aqui e nem vou dar uma opinião. Porque opinião, cada um de nós tem uma opinião. E nós precisaríamos aqui argumentar e discutir muitas horas, para que cada um pudesse ter a sua própria opinião. O que eu vou oferecer para vocês são fatos. E fatos, a gente não discute. Fatos, a gente interpreta. Observa e interpreta. Eu vou oferecer, então, para vocês os fatos. E nós vamos juntos fazendo uma interpretação desses fatos. E eu, ao final da palestra, eu espero que vocês tenham uma opinião pessoal. Cada um de vocês. O Espiritismo, ele é uma ciência. Ele é uma filosofia como consequência do que os Espíritos dizem. E do que a gente interpreta do que eles falam. E ele é uma religião. Não uma religião formal. Porque o Espiritismo não tem sacerdotes, não tem ritos. Não tem igreja. Não tem nada do que uma religião formal tem. Ele é uma religião. Porque quando a gente estuda filosofia espírita, nós descobrimos que existem consequências morais que, com força suficiente para transformar a nós e a transformar o mundo. Então, ele é uma religião, uma ética, uma moral. Com força suficiente para mudar o mundo. E essa é uma missão importante. Porque a missão de mudar o mundo é uma missão de Jesus. E o Espiritismo, se nós soubéssemos da grandeza e da importância dessa doutrina, nós pensaríamos duas, três, quatro, cinco vezes ao falar em nome dela. O Espiritismo, ele traz, para os dias de hoje, a essência do verdadeiro cristianismo. A proposta do Espiritismo é resgatar os ensinamentos de Jesus, tirando dele, em cima dele, todos os equívocos que o homem amontoou durante séculos. É uma tarefa difícil, é uma tarefa importante, e é uma tarefa que não é para uma pessoa ou duas. É uma tarefa que tem que ser diluída em muitas pessoas. Por quê? Porque uma pessoa erra. Duas pessoas erram. Todo ser humano erra. Mas, quando nós raciocinamos e compartilhamos esses raciocínios, os pontos de vista que cada um tem, aí nós nos aproximamos mais da verdade. A verdade é Deus. E nós nos aproximamos da verdade pelo trabalho coletivo da busca dessa verdade. Um indivíduo não consegue reproduzir a verdade, porque ele traz em si os equívocos da sua própria visão. Só existe uma pessoa que passou por esse planeta e que nós podemos dizer que ele foi realmente um modelo, que foi Jesus. Mas só teve esse. E ele volta na Terra através de nós. Quem representa Jesus hoje na Terra é uma pessoa? Não é. Somos todos nós. Quando? Quando nós apresentamos aos outros, pela nossa compreensão, pelas nossas obras, pelo nosso entusiasmo, as propostas dos ensinamentos dele. Então, o Espiritismo propõe a volta ao Cristianismo primitivo. E isso é um dever de cada um de nós. E para a gente fazer isso hoje, nós temos que fazer com precisão. O Espiritismo não é qualquer coisa, não é qualquer opinião. E mais do que isso, o Espiritismo é algo que nós devemos guardar, tomar conta, preservar. E o próprio Kardec disse, lutar para que ninguém desfaça dele. Para que ninguém use o nome do Espiritismo em vão. Para que ninguém deturbe a proposta da doutrina espírita. E ele pede isso aos Espíritas. Então, todo aquele que se sentir Espírita, está no dever de preservar a doutrina. Vamos lá? Se a gente quer saber o que é Crianças Índico, nós temos que ir diretamente na fonte. Aonde surgiu Crianças Índico? Crianças Índico surgiu nos Estados Unidos. Através de um grupo. Deste grupo existem dois pesquisadores. E esses dois pesquisadores fizeram um livro. Esse livro chama Crianças Índico. E os autores são Lee Carroll e Jan Togger. Se você pegar um trecho que define o que é Crianças Índico desse livro, ele poderia ser este. Especialistas em metafísica afirmam que novas crianças estão nascendo com uma consciência espiritual muito maior que a nossa. Elas demonstram uma sabedoria além do normal. Qual o motivo dessa mudança? Segundo os metafísicos e suas fontes espirituais, essas crianças eram esperadas e representarão uma nova fase na evolução da humanidade. haverão crianças, jovens, uma nova geração que vai fazer com que esse mundo entre em um novo tribo, encontre um novo caminho? Vocês acreditam nisso? surgirão crianças assim, jovens, ou não? Essa é a concordância que há entre a proposta de Crianças Índico e o Espiritismo. Por que na codificação nós vamos encontrar essa afirmação? Por exemplo, em A Gênese. Cabendo a eles fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma precoce inteligência e razão, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, constituindo um sinal indiscutível de um adiantamento anterior. Então, o Espiritismo, no livro A Gênese, em alguns outros trechos da codificação, propõe que vai chegar uma nova geração. Essa nova geração chegará com uma razão superior e com um sentimento inato do bem. Essas pessoas que estarão infiltradas entre nós não vão escolher o lugar. Elas vão nascer num lugar simples, eles vão nascer num lugar com mais recursos, eles vão nascer em todos os lugares, em todos os países. E vão ser um incentivo para que os outros, vendo a forma dele pensar e a vontade com que ele olha para a vida, vão ser tocados por isso. E vão funcionar como um fermento levedando toda a massa que vai ser a humanidade. Vai surgir uma nova geração. O Espiritismo explica com clareza que essa nova geração é uma nova geração de Espíritos. Então, esses Espíritos, crianças, jovens, ou ainda estão no mundo espiritual, vão reencarnar de novo, eles farão parte da humanidade, parte dos Espíritos que estão reencarnando nesse planeta. porque a gente não pode esquecer que nós estamos nesse planeta há mais de uma vida. Praticamente todos nós. Ninguém está aqui pela primeira vez. Nós estamos reencarnando há muito tempo. Muitos de nós estamos aqui há milhares de anos. Então, nós já formamos um grupo de Espíritos que pertence a esse planeta. E esse grupo de Espíritos segue um caminho. E esses Espíritos da nova geração vão ajudar com que essa humanidade escolha um caminho que é previsto por Jesus. Mas, precisamos ler com mais detalhes o livro Crianças Índigo para saber se realmente corresponde a hipótese espírita. Veja. Onde estão os fundamentos do Espiritismo? Onde que eu posso dizer que realmente isso aqui é uma diretriz espírita? Onde? Nas obras de Kardec. Concordo? Também tem os livros da Revista Espírita. Temos toda a codificação. Então, se alguém aqui quiser dizer, quiser saber exatamente o que é que o Espiritismo propõe, a base, o ponto de apoio, é a codificação. Outros livros podem ser escritos sobre o Espiritismo. Mas eles não podem entrar em conflito com as propostas que estão na codificação. Senão, passa a ser a opinião de quem escreveu. Todo mundo tem a liberdade de lhe dar a sua opinião. E todo mundo tem a liberdade de escrever um livro. Mas, para nós chamarmos um livro de espírita, ele tem que estar de acordo com as propostas espíritas. Agora, o próximo passo seria, então, pegar outros trechos do livro de crianças índico, para ver se eles correspondem à proposta espírita. Para nós podermos afirmar ou não se esse livro é espírita. Vamos lá? Essa senhora que está aí, está dando para vocês verem? Não todos, né? Tem gente lá no fundo que vai ouvindo. Eu vou ler aqui. A parapsicóloga Nancy Anteip teria identificado as crianças índico em 1982. Segundo ela, cada pessoa emite uma cor que identifica a sua missão na vida. Consigo ver a cor das pessoas, classificá-las e saber qual é a sua principal missão no planeta. A cor índico revela com precisão um novo tipo de criança. E Lee Carroll, que é o autor do livro, disse, Todas as crianças que nascem atualmente são índico. Então, ele estaria dizendo que todas as crianças que estão nascendo a partir de 1987 para cá, são índico. Quem tem criança em casa? Nasceu depois de 1987? Então, segundo Lee Carroll, todas são índico. Quais são as características das crianças índico? Segundo o livro do Lee Carroll. Nascem, sentem-se e agem com realeza. Que característica de criança é essa? Nasce, sente-se e agem com realeza. Que sentimento traz uma criança que se sente com realeza? Orgulho. Conseguem inverter as situações manipulando ao invés de serem manipulados. Especialmente seus pais. Terceiro. Não se relacionam bem com pessoa alguma que não seja igual a elas. Que sentimento é esse? De novo, orgulho. Se não encontram ninguém com quem possam compartilhar suas ideias e opiniões, fecham-se e sentem-se incompreendidas. Se eu não encontro o respaldo, não consigo convencer as pessoas, eu me fecho. Alguns têm propensão ao vício, especialmente drogas durante a adolescência. Veja, muito do que está escrito ali não classifica só as crianças e os adolescentes que estão em casa, né? Eu acho que todo mundo está nessa sala, né? Quem que não fez alguma dessas coisas aí, né? Na juventude, né? O que nós estamos vendo aí são características que definem com clareza a nova geração que está na Gênesis. Ração superior, sentimento inato do bem. É isso? Não. Me parece que são. está definindo aí crianças e jovens comuns, mas com dificuldade de lidar com o sentimento, de lidar com o pensamento dos outros. Me parece que são crianças inteligentes, mas com orgulho da sua inteligência. Mas vamos mais à frente. Todos os trechos que eu estou lendo aqui são tirados do livro. Outro trecho do livro. Elas têm uma personalidade muito forte. Às vezes é melhor deixá-los assumir o controle da situação. Quem, quando desejam alguma coisa, atormentam até conseguirem o que querem. Se uma criança índigo é trancada em um quarto, irá rabiscar as paredes, arrancar os tacos ou o carpete do chão. Tornam-se destrutivos e não cooperam quando isolados. Se tentar colocar uma cama mais cedo durante uma festa, todos na casa certamente saberão que ele não quer. O que vocês acham? É boa essa recomendação? Se ele tiver em ponta, melhor deixar ele fazer o que ele quer? Me parece uma pedagogia estranha, não é? Bom, esse é o trecho do livro. Me parece que as crianças índigo não estão batendo com a proposta da nova geração que tem no Espiritismo. E essa pedagogia também não me parece uma pedagogia parecida com a proposta espírita. mas vamos ver mais trechos. O tédio pode tornar os índigos bastante arrogantes. Deve-se mantê-los sempre ocupados. Se eles continuarem entediados ou a portarem-se mal, é sinal de que estão criando alguma situação ou experiência que lhes traga aprendizado. A criança vai aprender se ela se tornar arrogante e se tiver se portando mal? O que ela está aprendendo com isso? Allan Kardec em Agênesi O progresso intelectual realizado até o presente constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Porém, ele é impotente para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar ou agredir os seus semelhantes. O que é que está levando o nosso mundo a uma situação de agressão? A uma situação de conflito? É o quê? É o orgulho e o egoísmo associado ao desenvolvimento intelectual sem nenhum desenvolvimento moral. Então, a descrição que eu estou vendo nas crianças índigo não é uma descrição da nova geração. Me parece mais a descrição da velha geração, do mundo velho que nós estamos querendo superar. Concordam? Veja, aonde os nossos jovens antes disso vou fazer uma outra pergunta. Saiu no Dada Folha no jornal Folha de São Paulo na semana passada uma estatística uma estatística da religião. 97% dos brasileiros acreditam em Deus. 2% tem dúvida e apenas 1% dos brasileiros são ateus. 1%. A pesquisa diz que 3% dos brasileiros são espíritas. Isso vai dar um número entre 5 e 6 milhões de brasileiros. Mas tem uma coisa interessante. O espírita ele é uma religião formal? Não. Uma pessoa por exemplo que seja católica seja budista seja de qualquer religião que seja e se interessar pelo espiritismo ele precisa abandonar a sua crença? Não. Ou ele poderia se instruir sobre o espiritismo independente? Não pode? Essa é a proposta de Kardec. Se quiser seguir uma religião formal por uma necessidade pessoal que faça mas compreenda a ciência espiritualista entenda o que é a vida após a morte nos detalhes que hoje a gente pode compreender por meio do espiritismo. O espiritismo não divide as pessoas ele agrega se você não tem necessidade de uma religião formal você pode realmente apenas adotar uma religião natural ser espírita você pode até criar um culto de ler preces até as preces do evangelho ou se você tiver uma necessidade muito grande de uma religião formal siga uma religião formal mas se esclareça desenvolva sua razão seja independente tenha liberdade de pensar essa é a proposta do espiritismo não faz divisão se você for ver a estatística então que a data folha apresentou entre os católicos 44% acreditam em reencarnação plenamente em reencarnação acreditar em reencarnação rompe com todos os dogmas da igreja então nós podemos dizer que metade dos católicos são cristãos e não católicos dogmáticos o número de espíritas é muito maior do que a gente imagina porque existem muitos espíritas que não se declaram formalmente espíritas mas acreditam nas bases filosóficas da proposta espírita então existe um vasto campo pra gente semear a visão de um mundo novo e esse vasto campo rompe as fronteiras da casa espírita mas ao mesmo tempo os falsos profetas estão invadindo o mundo estão pegando aqueles que estão em dúvida e oferecendo pra eles um remédio amargo que vai levar por um caminho completamente equivocado e quando essas pessoas chegarem no mundo espiritual é que tem uma verdade que eu não sei se vocês sabem que todos nós vamos morrer independente da religião que escolheu até ateu vai morrer e uma vez chegou um rapaz discutindo comigo que ele era ateu e ele estava dando todos os argumentos dele a favorável a crença dele e eu falei pra ele algumas coisas do que eu achava mas eu percebi que ele estava mais era interessado na proposta espírita do que defender o ateísmo dele mas chegou num determinado momento em que a discussão estava ali inflamada e eu falei pra ele assim falei olha vamos fazer o seguinte vamos parar de discutir e vamos esperar a morte e depois da morte vai acontecer o seguinte se eu estiver certo eu vou encontrar você e vou dizer tá vendo como eu estava certo podemos agora discutir com muito mais propriedade porque nós dois somos espíritos e se você estiver certo não vai ter nem essa oportunidade da gente se encontrar então vamos aguardar a morte e aí a gente conversa achei que foi a melhor maneira de encerrar aquela aquela discussão depoimento no livro Crianças Índico da Nancy Tape que é a que se diz vidente e que primeiro enxergou a aura azul das crianças ela diz o seguinte no livro todas as crianças que mataram colegas de escola os próprios pais com as quais por intercontado eram índigos eles tinham uma visão clara de submissão mas algo entrou em seu caminho e elas quiseram se livrar do que imaginavam ser um obstáculo trata-se de um novo conceito de sobrevivência todos nós possuímos esse tipo de pensamento macabro quando crianças é tá falando por ela mas tínhamos medo de colocar em prática já os índigos não têm esse tipo de medo o que vocês acham disso? quem falou aqui que tem criança que nasceu depois de 87 aqui tem chave no quarto? dorme com a porta aberta dá socorrendo risco porque se você contrariar um índigo durante o dia ele pode se crescer em cada noite já pensou? no meio da noite? escuta um barulho? vamos ver quem sabe isso hein? gente já tô ficando até com medo né? tem criança aqui não? não vocês sigam de olho né veja uma afirmação absurda as crianças síndico tem uma nova noção de sobrevivência ou seja se alguém se colocar como obstáculo eles matam uma afirmação absurda uma coisa impensável mas está ali no livro está no livro crianças índigo vocês estão achando que tem alguma coisa a ver crianças índigo com a proposta da nova geração? não o que que é que representa a criança assim? o que que representa a nova geração? somente o progresso moral vai assegurar a felicidade na terra dominando as más paixões dos homens somente esse progresso pode fazer reinar entre os homens a concórdia a paz a fraternidade ele educará os homens a se considerarem irmãos que tem por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver uns às custas dos outros a fraternidade a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social mas veja que interessante 97% da população brasileira é acredita em Deus todos aqui nessa sala acreditam em Deus todos aqui são espiritualistas não são? se você com essa nova crença essa força de lutar pela liberdade que tem hoje e que o espiritismo está lhe oferecendo se você voltasse na Idade Média você ficaria quieto ou você lutaria pela liberdade como fez Joana Dark fez Jordano Bruno e fizeram tantos outros mártires da causa da liberdade me diz você teria coragem de levantar a voz contra a imposição da igreja? ou não? quem é aqui? toma-lhe a coragem gente vocês vão ficar quietos? não vem reclamar quem aqui reclamaria contra a imposição de ideias dogmáticas? quase todo mundo alguma coisa a gente tinha que fazer senão mudaria não é? quem aqui tem filho na escola está na escola ou tem algum parente, neto sobrinho na escola levanta a mão praticamente todos vocês sabiam que nas escolas estão ensinando uma proposta materialista criada por ateus sendo que apenas 1% do nosso país é de ateus e 99% não? porque que todas as nossas crianças aprendem uma ciência materialista? sabe disso? as escolas estão impondo as nossas crianças e jovens uma educação materialista completamente materialista dando absolutamente as costas para a questão moral alguém fala uma palavra sobre moral ou deus na escola do seu filho? não fala nós estamos vivendo a inquisição da ciência materialista nós estamos vivendo a idade média da inquisição e quem aqui fez alguma coisa contra isso? deu para entender porque que na idade média a igreja conseguiu impor da mesma forma que a ciência hoje está impondo para nós uma educação materialista e nós estamos aceitando 97% dos brasileiros acreditam em Deus ou seja quase todos os professores também acreditam em Deus e eles ensinam para as crianças como se Deus não existisse como se Deus não fizesse parte como se o Deus fosse o acaso que tivesse construído o mundo que nós vivemos para a gente mudar alguma coisa nesse mundo não vai mudar pelas leis não vai mudar por alguém que vai chegar e vai tomar o poder de mudar ele vai mudar por nós nós é que temos que mudar mas ao mesmo tempo em que a gente faz um esforço como esse que estamos fazendo hoje pelo esclarecimento os falsos prospetas estão invadindo o mundo ensinando o inverso quem foi Lee Carroll alguém aqui sentiu firmeza na proposta desse livro me parece um equívoco mas pra gente não ter uma conclusão precipitada eu faço a seguinte proposta vamos saber quem escreveu o livro o que está por trás desse livro quem é a pessoa que escreveu quem é o Lee Carroll eu fiz uma pesquisa pra saber isso vou apresentar pra vocês agora Lee Carroll que escreveu Crianças Índico foi engenheiro de som que trabalhou em San Diego conhece nessa profissão durante 30 anos em 89 um sensitivo diz ter visto um ser ao seu lado que dizia se chamar crion depois de ficar intrigado com isso ele começou a participar de um grupo esotérico em Delmar Califórnia e lá ele começou a canalizar que é o nome que eles dão pra psicografia textos desse ser que se disse um extraterrestre chamado crion durante 10 anos as mensagens que ele conseguiu recolher desse ser extraterrestre renderam 10 livros 11 livros a cantora Jean Tober que era na época a mulher dele ajudou ele a criarem uma seita própria então em vez de eles irem naquela seita esotérica eles abriram uma seita e começaram a vender os livros fazer palestras fazer o crion começou a dar atendimento ao público e perguntava e pedia ajuda e eles começaram a criar então uma seita em que você paga pra participar dos cultos compra os livros e tem o direito de receber as orientações do extraterrestre crion e quem é esse ser? quem é o crion? se você entrar na internet e procurar o site oficial do crion que é aquele símbolo que tem ali no mundo eles vão dizer quem é o crion crion é o mais evoluído ser de luz que a terra jamais teve acesso vocês concordam que é o crion ele pode chamar crion o que for mas pra mim é Jesus de onde ele veio? ele veio do sol central com a função primordial técnica ligada ao serviço eletromagnético foi enviado por um grupo de mestres extrafísicos chamados a irmandade veio dessa vez para reordenar uma rede magnética planetária visando uma série de mudanças magnéticas no eixo da terra que se encerrará no ano de 2012 deu pra entender alguma coisa? bom ele é da irmandade agora eu vou fazer o seguinte vamos pegar trechos das afirmações de crion e comparar com o que Kardec disse pra gente ver se dizem a mesma coisa de acordo com o crion não existe algo chamado Deus ele propõe o panteísmo ou seja segundo ele todos os seres do universo são partes de um todo e as individualidades são apenas ilusões todos estamos vinculados constituímos o grande eu sou que as escrituras sagradas chamavam Deus ou seja ele propõe que Deus não existe e que todos nós é que somos Deus vocês concordam? você é um pedaço de Deus? Deus é dividido em pedacinhos? o que Kardec fala sobre isso? esse pensamento panteísta se opõe claramente aos ensinamentos do espiritismo basta ler o seguinte diálogo no livro dos espíritos que pensar que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza todos os seres seriam partes da divindade e constituiriam a própria divindade doutrina panteísta veja que interessante Kardec já previu ideias como essa porque já tinham na época dele e perguntou aos espíritos o que vocês acham disso? a resposta dos espíritos foi muito clara não podendo ser Deus o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus reflita maduramente e não será difícil reconhecer-lhe o absurdo foi a resposta dos espíritos segundo Lee Carroll todas as crianças que estão nascendo hoje seriam índigo e quais as consequências dessa suposta mutação das crianças? segundo o extraterrestre Clion elas se tornarão uma nova raça que irá habitar uma galáxia que está sendo criada a 12 bilhões de anos-luz da Terra o Clion está criando uma galáxia nova e todo mundo que for índigo vai para essa galáxia nova e ele disse que está sendo criada agora os cientistas conhecem uma irradiação que existe no universo que prova que o nosso universo teve um início e o espaço-tempo fez como que se uma grande explosão ele tivesse surgido esse momento que é chamada de Big Bang gerou uma radiação em todo o universo que em qualquer lugar do universo você mede a mesma porque ela surgiu ao mesmo tempo em que surgiu o universo o Clion ele fala os cientistas então estão enganados essa irradiação é porque nós estamos criando a galáxia nova então eles estão medindo essa irradiação disse o Clion o que que diz Kardec? toda heresia científica notória todo princípio que choca o bom senso aponta a fraude desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido se o espírito pode ser na casa espírita dando uma comunicação pode ser num livro psicografado se ele disse algo que confronta a ciência e a gente percebe claramente que aquilo não é verdade aquilo é uma fraude e o espírito não é um bom espírito é fácil concluir a gente não pode ter medo de concluir isso a gente tem que confiar na nossa razão e se a gente não confia em um então vamos dividir isso com muitos mais pessoas olhando agora nós estamos tendo uma oportunidade de ter aqui centenas analisando vamos tentar chegar num senso comum sobre isso outra intrigante questão proposta por um seguidor da seita é sobre o fim do mundo algum planeta irá se chocar com a terra vai haver extinção da espécie humana é a pergunta e o espírito que lhe ou responde depende do que os humanos fizerem já revelamos que antes de começarmos a canalizar em 89 o primeiro trabalho conjunto de que lhe quero foi fragmentar um meteoro que vinha realmente em rota de colisão com a terra era um dos instrumentos das catástrofes previstas para o fim do mundo o fim do século o que vocês acham disso o médium mentalizou junto com o espírito e vinha um meteoro destruir a terra e o meteoro explodiu e todos nós estamos saudos parece enredo de filme de quadril só mais para isso o que é que o espiritismo fala sobre isso não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral pela prática dos ensinos evangélicos está escrito na Gênesis inclusive Kardec foi mais profundo ele falou o seguinte todo aquele que anunciar o fim do mundo que anunciar catástrofes que vão destruir a humanidade pode ser classificado como falso profeta porque nós não vamos passar por catástrofe alguma que destrua o nosso planeta se a gente pode chamar de catástrofe vai ser acabar com o interesse dos egoístas e orgulhosos que querem usufruir do bem estar passando por cima da maioria se vai acabar alguma coisa é o mundo velho o mundo do egoísmo e do orgulho mas não o planeta em si o planeta está na beira de ser organizado de ser transformado de ser melhorado por aqueles que verdadeiramente merecem receber essa missão quem são esses? a quem será entregue a terra? é fácil você saber isso basta ler no evangelho os simples herdarão a terra então estamos à beira de um novo mundo em que o simples esclarecido faça uso dos seus bons valores hoje quem tenta ser simples quem tenta ser otimista quem tenta fazer valer a verdade não gosta de mentir quer ser verdadeiro não gosta de explorar o outro quer ser útil é chamado de bobo não é? você não é esperto você é bobo mas esses são os valores que vão construir o mundo futuro quem hoje é chamado de bobo vai herdar a terra no futuro se mantiver com firmeza os seus valores como sendo os verdadeiros se não se deixar bater por essa crítica e passar a explorar os outros também e aí vai estar errando junto hoje é melhor você ser chamado de bobo se você for sincero verdadeiro e útil e você acreditar na vida futura e ter uma encarnação lá na frente em que isso vai ser útil do que você entrar nessa grande brincadeira que está sendo explorar os outros no mundo e não ter proveito nenhum com isso as mensagens publicadas no site da seita criada por Lee Carroll falam do novo acontecimento programado segundo ele para 2012 celebremos o fim do teste as estrelas são nossas agora é chegado o momento de uma parte da família ir para casa precisamente em 2012 e ele criou estará lá quando chegarmos 2012 então já vão lá para a galáxia nova o que que Kardec fala sobre isso os bons espíritos nunca determinam datas a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação chegou um espírito e disse para vocês olha no dia tal do ano tal vai acontecer tal coisa se prepare não saia de casa olha o ano que vem no mês tal é o mês que aconteceu o momento certo e você vai ter que fazer tal coisa qualquer espírito que disser para você data determinada pode esquecer que ele está mistificando se você chegar lá num lugar que tem um médium que é fabuloso e ele diz olha eu já sei você vai morrer daqui a 3 anos pode sair despreocupado porque espírito nenhum bom vai dizer isso e espírito nenhum que não seja bom saberia quando você vai morrer então você está livre de uma previsão dessa se alguém dizer assim ah eu fui numa cartomante ela falou que você vai morrer daqui a um ano e meio pode falar olha estou sossegado isso não é verdade primeiro se o espírito bom que saberia não fala e o espírito mal não sabe então eu estou livre desse risco pode acontecer uma coincidência mas previsão não ainda mais devia ser uma aflição terrível né se fosse possível já pensou sairia de casa né o que vocês estão achando gente veja não só nós temos que buscar o que está no livro e ver se é coerente mas ir atrás de quem fez e saber o que mais ele escreveu tudo isso que está aqui foi tirado dos outros livros ele escreveu doze não só o criançazinho e esses trechos estão nos outros onze livros né nós somos lá nos livros traduzimos os trechos e eles estão aqui faça um confronto com a doutrina espírita bate ou não ele faz então encontros em que ele responde perguntas do público e uma pessoa do público perguntou o seguinte querido Criom na Califórnia você nos falou que segurar pílulas na mão pode curar isso eliminará os efeitos colaterais é seguro ficar segurando o Prozac a resposta do Criom foi a seguinte este talvez seja um dos mais estranhos de todos os ensinamentos de Criom seu corpo sabe que substância vocês estão segurando portanto é possível impregnar as propriedades da intenção de usar a substância em suas células assim não há o efeito colateral de uma droga por exemplo apenas pensem um frasco de aspirina ou antiácido durará anos veja então ele está ensinando para as pessoas em vez de tomar o remédio segura na mão além de curar não vai ter efeito colateral e ainda você economiza o que vocês estão achando vocês não pensaram no risco que é você sem segurar sem querer segurar o remédio errado aí pode ser um problema uma solução já pensou está segurando o remédio errado lá chegou da bolsa não sabe numa situação difícil já pensou tome muito cuidado com laxantes diuréticos talvez sejam os de efeito mais imediato veja o absurdo dessa proposta surge por si só dá para confiar em algo como isso não dá o que é que fala Kardec os bons espíritos aconselham apenas o que seja perfeitamente racional qualquer recomendação e se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e portanto pouco merecedor de confiança quer ver a importância disso? imagina num centro espírita imagina num grupo de estudos em casa em que a gente recebe pode ter um médium recebendo uma comunicação imagina um grupo hoje que o médium reproduz os livros e se espalha pelo Brasil inteiro e vem um espírito mistificador e dá um conselho como esse façam isso façam aquilo olha tudo que tiverem que os espíritos falarem que faz com que você se afaste dos outros se ache especial coloque dúvida de que os outros não vão entender bem você o médium que estiver começando na psicografia na psicofonia e o espírito diz assim olha escreva essas coisas em casa e não mostra pra ninguém que ninguém vai entender você é especial pra entender os outros não são né que diz pra um grupo espírita feche-se não deixa ninguém entrar nesse grupo aqui não porque vocês estão bem preparados pra entender nossa mensagem os outros não estão aí você vai comentar com o outro e volta no grupo olha eu conversei com umas pessoas e disseram pra gente tomar cuidado que isso pode ser obsessão não esses outros já são os que não entendem pronto você já caiu na armadilha armadilha gente que você pode ter com espírito que esse tipo de espírito não foge muito disso sempre ele vai pegar você pelo orgulho você é especial você tem compreensão melhor do que os outros você tá preparado você vai ter uma grande missão e aí você caiu na caiu na armadilha e aí ele vai dizer o que? o inevitável os outros vão falar que você tá falando coisa absurda por quê? porque é absurdo e você já começa a enxergar o outro como sendo o problema nossa ele não enxerga ele não é dos nossos e se afasta o que ele quer? que você vai cada vez mais se afastando dos outros e vai se isolando o debate o diálogo é o caminho da gente chegar na verdadeira compreensão se a gente não conversa se a gente não vê o que todo mundo tá pensando a gente não tem uma noção nós nos isolamos e aí a gente vira presa fácil da mistificação da obsessão o que que vocês acharam desses trechos? a proposta do Nickero é a seguinte as crianças sínticos são uma alteração do DNA o que vai acontecer é mudar o DNA nas próximas gerações e esse DNA alterado é que nos prepara pra ir pra outra galáxia acontece o seguinte nós somos o corpo nós somos o espírito o que é que nos caracteriza a evolução moral e intelectual? é o corpo que a gente usa ou a alma? a alma tanto que eu posso pegar uma pessoa que tem um problema no cérebro que lhe causa uma deficiência muito grande e elas às vezes não conseguem nem se comunicar direito não é? o espírito que está daquele jeito? ou é o corpo? é o corpo então muitas vezes você tem uma pessoa muito inteligente muito inteligente um espírito com desenvolvimento moral e intelectual que está preso a um corpo que não está a condições dele se expressar então importa o DNA? já foi um grave problema pra humanidade querer dizer que a evolução humana se dá pela evolução do corpo Darwin começou com isso e ele escreveu um livro que é pouco citado que é a evolução do homem e lá nesse livro ele falou a evolução do homem vai se dar pela seleção dos homens mais capazes quando ele falou isso ele disse olhe pra nós ingleses nós somos o ápice da humanidade e as outras raças? as outras raças é a degeneração então nós ingleses é que vamos produzir os homens do futuro o sobrinho dele que chama Carlton achou muito legal isso e desenvolveu uma ciência que chama eugenia já viram falar na eugenia? a eugenia dizia vamos escolher os melhores espécimes pra que a gente possa fazer com que avance a humanidade e vamos promover a esterilização dos piores espécimes nos Estados Unidos teve um grande avanço a eugenia os grandes magnatas dos Estados Unidos criaram laboratórios criaram universidades pra se desenvolver essa ciência chamada eugenia os americanos fizeram assim olha um dos países com melhores capacidades de desenvolvimento da espécie humana é a Alemanha e criaram centros de pesquisa de eugenia na Alemanha o que aconteceu na Alemanha? subiu ao poder Hitler e Hitler utilizou os centros de pesquisa de eugenia pra criar o holocausto vocês sabiam disso? não se conta a história completa coloca-se Hitler como vilão não é? mas ele só fez o que fez porque tinha muita gente por trás acreditando nessa falsa informação de que a humanidade vai se desenvolver pelo desenvolvimento da espécie a nossa humanidade vai se desenvolver pelo desenvolvimento dos melhores corpos quem diz que há melhores corpos? o que existe são melhores espíritos o grande equívoco de criança síndico é achar que as novas gerações são as crianças que estão nascendo e o espiritismo propõe que a nova geração é uma nova geração de espíritos que qualquer um de nós pode fazer parte dela e a gente faz parte da nova geração pela transformação moral e pelo desenvolvimento intelectual e não cruzar um corpo com um DNA novo porque esse corpo vai morrer e eu não vou ter mais nada a ver com ele assim que eu cheguei ao mundo espiritual o que está faltando para as pessoas que estão aceitando isso e estão fazendo aquele material todo e essa divulgação é bom senso para não deixar esse espírito que é um espírito falso profeta dominar esse grupo nos Estados Unidos o que está faltando para eles é discernimento o espiritismo não está só para nós aqui brasileiros o espiritismo é uma saída para o planeta é uma saída para esclarecer as pessoas sobre a espiritualidade senão elas saem do materialismo e caem no equívoco para você sair do materialismo bem esclarecido você não pode cair nem no dogma da igreja que ensina coisas confusas e nem ficar no âmbito de achar que nós somos só um corpo você tem que compreender a alma e para compreender a alma precisa de uma ciência e o espiritismo é a ciência que estuda a alma estuda o espírito é a ciência que faz com que a gente possa através da boa vontade da coerência ter contato com os bons espíritos porque esses sim são os que vão nos esclarecer agora você ter contato com espíritos que estão querendo que a gente vá para confusão que a gente vá para o equívoco tem pouco espírito assim no mundo espiritual o mundo espiritual está forrado de espíritos querendo ensinar coisas equivocadas para nós e se nós não tivermos discernimento nós vamos cair nas garras deles como é que a gente faz para não cair nisso pelo esclarecimento pelo entendimento compreendendo é simples olha para um absurdo como esse como a gente viu e reconheça como absurdo e se afaste porque o bom espírito não erra nunca o bom espírito não erra nunca porque ele sabe reconhecer os seus limites e quando ele não sabe de uma coisa ele não vai inventar ele vai dizer eu não sei e o espírito equivocado que quer dominar enganar as pessoas ele jamais vai dizer eu não sei ele vai responder o que passar pela cabeça dele e aí que a gente tem que saber reconhecer se é um bom ou um mau espírito se for um mau espírito não adianta querer seguir o que ele vai dizer durante 10 anos as mensagens renderam a publicação de 12 livros sobre Criom e as crianças índigos as edições traduzidas para 23 línguas venderam mais de 1 milhão de exemplares no mundo os encontros do grupo iluminação Criom onde é possível consultar-se pessoalmente com este espírito por meio do Liqueiro reúne patéia pagante de 3 mil pessoas eles lotam caríssimos salões e teatro extraterrestres e os Estados Unidos lá também são vendidos livros filmes souvenirs e bijuterias as mensagens da extraterrestre Criom na internet rendem cerca de 20 mil visitas por dia ali nós estamos vendo um teatro da Europa onde está acontecendo um dos encontros do Criom olha lá aí são algumas fotos dos encontros do Criom onde o extraterrestre está falando por meio do Liqueiro esses são encontros que eles fazem no Havaí e que não custa barato para participar esse é o encontro da seita Criom que é o que deu origem aos livros Criom e também ao livro Crianças Índigo ali são outros encontros que eles fazem em ilhas em vários lugares para o mundo que tipo de pessoa está participando disso? é gente que tem dinheiro para pagar para ir nesses encontros então eles têm um alvo claro na Europa e nos Estados Unidos olha lá as bijuterias para você comprar e ali é o grupo Liqueiro Nantoba e uma mulher está vendo aquela mulher noira vou falar para vocês quem ela é daqui a pouquinho está vendo a mesma que estava antes está vendo aquela mulher vou falar para vocês quem ela é veja se você recebesse a mensagem que eu vou ler agora no seu centro espírita como é que você classificaria o espírito que ditou pensem nisso eu vou ler a mensagem todos nós somos anjos espiritualmente muito evoluídos passando voluntariamente por uma experiência humana no planeta Terra pelo qual somos celebrados em todo o universo essa experiência é de vivermos com um nível vibracional rebaixado para a terceira dimensão sem as memórias ou lembranças de nossa origem divina em agosto de 87 houve uma mensuração durante a convergência harmônica e foi constatado que a Terra elevou sua frequência os parâmetros obtidos com essa experiência vão determinar o nível de energia espiritual da raça que irá habitar uma galáxia que está sendo criada 12 bilhões de anos-grudos da Terra somos quase todos lemurianos fizemos fila para estarmos aqui este é o fim da jornada o desfecho pelo qual trabalhamos está resolvido o planeta está resolvido já? agora muda o DNA e acabou já vamos para a nova galáxia acabou o problema? o problema está só começando nós estamos sendo esclarecidos pela razão para começar o trabalho de lutar contra o egoísmo e orgulho o mundo futuro não vai ser de pessoas que são anjinhos não vai ser de pessoas que são bons espíritos quando o tempo vai demorar para nos tornarmos bons espíritos? quem aqui não tem o egoísmo e orgulho? quem não tem necessário o egoísmo e orgulho? levanta a mão todos nós temos egoísmo e orgulho não é um problema egoísmo e orgulho se a gente souber reconhecer ele passa a ser o motivo pelo qual nós vamos lutar você não vai lutar contra o seu egoísmo e orgulho esse que é o segredo ninguém luta contra o defeito você vai explorar os seus potenciais o egoísmo e orgulho ele vai se desfazer por si só na medida em que você desenvolver as suas capacidades e a nossa capacidade a gente desenvolve através da criatividade sendo útil nós precisamos mudar a estrutura social para que as pessoas que estão trabalhando de uma forma manual presas a máquinas como se fossem parte daquelas máquinas possam abrir a cabeça poder ler escrever conhecer a arte ter oportunidade de aprender coisas novas descobrir a criatividade ser útil o ser humano não é feito para trabalhar como animal o ser humano é feito para se descobrir como espírito o futuro vai ser feito de pessoas tendo oportunidade se tem que haver uma igualdade no mundo é a igualdade de oportunidade para todos e aí cada um de nós vai mostrar um ser útil para a humanidade o mundo futuro vai ser feito de pessoas com oportunidade e essas pessoas com oportunidade tem que ser todos nós ninguém vai resolver o seu problema ocupando um corpo com o DNA modificado cada um recebe uma marca de energia nesse planeta diz Lee Carroll e o livro do Creon o teste está se encerrando agora a experiência determinará o nível de energia espiritual da raça que irá habitar essa galáxia aqueles de nós que somos da velha guarda teremos que alterar nossa biologia para nos harmonizarmos com a nova energia índico isso pode ser alcançado pelo EMF Balancing Técnico criado por Peg Ponyx Dubro vai explicar em termos mais simples quem aqui nasceu antes de 87 então todos que estão nessa sala que levantaram a mão não são crianças índico porque segundo Lee Carroll quem nasceu depois de 87 mas vocês todos também não devem estar querendo ter oportunidade de ir para a nova galáxia e aí como é que faz para você se tornar índico também igual ao seu filho é só você pagar para fazer o tratamento do EMF Balancing Técnico que o grupo do Lee Carroll desenvolveu e que através de um processo complexo que não dá para explicar aqui eles mudam o teu DNA e você pode fazer parte da geração índico e olha que interessante quem tiver interessado não precisa ficar desesperado olha lá a Peg Ponyx Dubro esteve no Brasil de 2 a 4 de fevereiro de 2007 esse grupo já está batendo as asinhas aqui no Brasil e eles estão encontrando um terreno fértil aonde? no movimento espírita nos outros países eles precisam suar para conseguir ter gente para ouvir o que eles têm a dizer eles têm que alugar salões têm que fazer as pessoas comprarem os livros e irem pagar para entrar no salão para fazer parte da criança índico e aqui no Brasil eles estão criando um grande filão que é o que? um movimento espírita cofundadora do Energy Extension Corporation recebeu das entidades a técnica M-Balancing que altera a biologia permitindo aos não-índicos irem para a nova galáxia o Lee Carroll que escreveu Crianças Índico disse a porta de entrada para a malha cósmica a MF Balancing Técnico é um trabalho energético que Guion predisse possibilitando a todos a grande viagem em grande viagem olha em São Paulo já tem um local para você fazer o tratamento aonde? já que é ir lá atendimento individual com hora marcada atendimento das fases de 1 a 4 cada uma das fases trabalha ativação de um padrão de luz e energia em forma de diamante e cada padrão tem uma intenção específica realizada em sessões individuais R$ 80,00 cada uma atendimento preparando-se para 2012 R$ 35,00 cada uma Avenida Braslene São Paulo SP então nós não estamos falando de algo que está encerrado lá nos Estados Unidos no meio de meia dúzia de malucos lá é algo que já chegou no Brasil agora uma denúncia que eu me sinto no dever de fazer para vocês a história dos livros do Criom ele não dizia que ele era panteísta ou seja não existe Deus Deus é cada um de nós e eu li o livro Crianças Índigo que inclusive está sendo distribuído no meu Espírita e não achei uma linha que falasse de panteísmo não é estranho? como é que ele escreve 12 livros 11 ele é panteísta e um não o que vocês acham? não é estranho? vocês sabem o que eu descobri? eu fui vocês veem que eu não gosto de fundo de ser superficial né? eu gosto de fundo e saber realmente como são as coisas eu fossei 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 e consegui a edição original do livro Crianças Índigo e eu comparei o texto ou eu sou insistente vocês devem estar pensando ou não tenho o que fazer né? mas se eu não tivesse feito isso eu não podia trazer essa notícia pra vocês aqui eu comparei o texto do livro traduzido e do livro original e descobri que no livro inglês existe o panteísmo e o livro traduzido foi alterado pra retirar dele os trechos panteístas por quê? porque os espíritas não iam aceitar o livro se ele tivesse panteísmo veja lá todas está escrito no livro já traduzi pro português todas as crianças de Deus são iguais porque todos são um só ser o que está dizendo isso? que todo mundo é um ser só que é Deus panteísmo, não é? mas se você for pegar esse trecho que em português está na página 153 a frase foi alterada e está escrito lá todas as crianças de Deus são iguais pois somos todos iguais é a mesma coisa? mudou completamente o sentido no depoimento da reverenda Lowry Joy na página 164 do livro brasileiro está escrito Catherine Elizabeth fala sempre de seu anjo da guarda depois vai brincar com as outras crianças é o que está escrito no livro em português eu peguei o mesmo trecho no livro original em inglês e está escrito lá Catherine Elizabeth fala sempre de seu anjo da guarda depois sorri dá a mão ao anjo e os dois vão cavar túneis na areia não é bem diferente? mas esse segundo trecho ia ficar muito estranho e ele foi alterado pela parte primeira o trecho em inglês está ali em cima da versão original a tradução após ler a menção sobre as crianças índigo em partnering with God meu de lhe quero último livro ela não e continua é a tradução em português está assim após ler a menção sobre as crianças índigo no livro partner with God em parceria com Deus e não diz que é o outro livro do Nick Carroll esse livro partner with God é o livro do Criom que está mencionado no livro dele na versão brasileira esse trecho foi retirado se você quiser saber mais ou encontrar tudo isso que eu esclareci aqui basta você entrar na internet escrever a palavra Criom e tudo que nós falamos aqui vai vir para vocês ver ou seja eu não estou falando aqui de opinião eu estou falando aqui de fatos o livro Crianças Índigo foi escrito por Lee Carroll que tem 12 livros e faz parte de uma seita norte-americana New Age que propõe que o mundo vai se transformar possivelmente vai acabar em 2012 as gerações transformadas estarão caminhando para uma nova galáxia e não há uma linha disso que tem a ver com o Espiritismo em verdade é uma coisa oposta à proposta espírita qual que é a opinião de vocês o que vocês acham que a gente pode concluir em cima disso o que vocês acham uma fraude o que vocês acham o meio de ganhar dinheiro vamos dizer o seguinte será que eu poderia chamar o Lee Carroll de charlatão eu teria que talvez conhecê-lo melhor porque ou ele está sendo obsediado subjugado e não consegue mais enxergar a verdade mas com certeza ele está usufruindo dos milhões que eles estão arrecadando com esse material então eu poderia dizer que no mínimo ele está seduzido pelo dinheiro que eles estão conseguindo fazer com essa proposta algumas coisas para mim ficam em aberto como que com tanta facilidade isso entrou no meio espírita como que o livro conseguiu ultrapassar o estudo e a pesquisa das pessoas que organizam os centros espíritas e chegaram nas livrarias e chegar a ser recomendado como que palestras estão sendo proferidas no meio espírita e muitas pessoas aqui pelo que eu vi chegaram hoje já pensou a pessoa que chegou no primeiro dia numa casa espírita e recebe esse tipo de informação vai pra casa vai pesquisar na internet e fica sabendo tudo isso nós estaríamos o que? associando ao espiritismo algo que tem de pior no meio dos falsos profetas e trazendo pra nossa casa se o espiritismo é a proposta de retomar os ensinamentos de Jesus veja a gravidade disso como que nós podemos aproveitar essa situação que está se vivendo porque o espiritismo diz o seguinte se você está vivendo uma situação aflitiva não entre no desespero não faça como os índigos não seja violento não bate no pai na mãe se você está vivendo uma situação de aflição uma situação de equívoco uma situação estranha um lapso um equívoco algo como nós estamos vivendo por exemplo diante disso aprenda com isso o que que nós podemos aprender com isso? primeira coisa quem aqui já tinha ouvido falar de criança assim e achou estranho? já tinha ouvido? confie no seu na sua avaliação converse com mais pessoas às vezes todo mundo está achando estranho e não está falando então o que a gente precisa fazer? trazer mais diálogo para dentro do movimento espírita pois não? ela está perguntando que tem pessoas fazendo divulgação disso então nós precisamos esclarecer essas pessoas porque para errar basta ser humano é humano erra e o que a gente tem que fazer? aprender com o erro como que a gente aprende com esse erro primeiro sabendo rapidamente voltar atrás esclarecer as pessoas olha isso é um equívoco é uma fraude vamos nos fortalecer e lutar para explicar isso para todo mundo para todo mundo ficar sabendo que é uma fraude vamos defender a doutrina inclusive você dá uma demonstração de saber reconhecer o erro e reconstruir segundo ponto por que que houve uma aceitação no meio espírita porque eles falam de nova geração e a gente tem nova geração no espiritismo mas se o que eles estão falando é tão absurdo é porque a gente não está estudando o que é que a codificação fala sobre nova geração com mais propriedade então nós estamos muitas vezes na casa espírita estudando o espiritismo de uma forma meio superficial reencarnação causa efeito e isso e aquilo e as vezes nós estamos nos aprofundando na codificação que lá tem coisa muito interessante que não está sendo explorada se todo mundo no movimento espírita conhecesse a nova geração com clareza esse livro não chegaria a passar na mão de ninguém no meio espírita porque a gente olharia para ele e falaria isso aqui não tem nada a ver com a nova geração mas o assunto nova geração é muito pouco conhecido tem muito mais coisa que cada um aqui poderia pensar e raciocinar é e isso aí é o que Kardec fala se você tem uma moral muito baixa e um intelecto muito alto então você é da velha geração você é do mundo velho esses merecem a nossa atenção se você tem uma criança em casa que está demonstrando uma revolta muito grande com relação as coisas que ela está vendo no mundo já passou o tempo em que o instrumento de transformação é a violência a revolução francesa ela tinha qual qual que era o ideal da revolução francesa liberdade igualdade e fraternidade e quando começou a chegar na hora da discussão de opiniões o que Kardec se utilizou a guirotina e aí acabou a liberdade igualdade e a fraternidade por que? nós temos que construir um mundo novo em que todos tem que ter a liberdade de dar a sua opinião mas aquele que tem uma opinião equivocada não pode encontrar terreno e se ele encontra terreno é porque o terreno é frágil se nós temos um terreno frágil então nós temos que fortalecer esse terreno e como é que você fortalece esse terreno? pela razão nós não estamos em busca no espiritismo de uma resposta pronta eu sei que as aflições nossas são para agora nós estamos preocupados com a saúde de hoje nós estamos preocupados com o desemprego de hoje nós estamos preocupados com a confusão na família na minha família hoje todo mundo que está na casa espírita está passando por aflições mas não é na casa espírita todo mundo que está nesse mundo está passando por aflições só existem duas respostas a fácil e a difícil a resposta fácil é dizer assim vem aqui e eu vou resolver todos os seus problemas essa resposta é fácil mas é falsa todos os que estão dizendo para o mundo hoje vem aqui que eu resolvo o teu problema ele não resolve nem de quem foi lá e nem o dele ele está sendo um falso profeta existe um caminho difícil mas o caminho é menos difícil do que a gente imagina porque eu acredito que até a própria codificação está sendo mal interpretada muitas vezes porque tem muita gente no movimento espírita dizendo assim você tem que ser bonzinho você tem que mostrar a santidade e está fazendo com que as pessoas criem uma santidade de superfície sorriso no rosto voz suave tapa nas costas isso essa superfície também não vai levar nada essa falsa santidade já foi um equívoco do passado durante a idade média passando ali quando começou a surgir ali a nobreza eles tinham um sorriso no lábio e a faca nas costas isso é hipocrisia nós não precisamos de um mundo em que cada um de nós seja dois a superfície e o íntimo nós temos que nos tornarmos um só e esse um só tem as características que você tenha nós estamos buscando os santos mesmo porque os bons espíritos não são anjinhos todos iguais eles tem personalidade são diferentes entre si eles partiram do momento em que nós estamos agora e essa personalidade permanece se você é uma pessoa mais incisiva forte racional busque o que você pode contribuir de bom com essa personalidade se você é uma pessoa mais suave com uma personalidade mais calma busque contribuir com essa sua característica mas nós não vamos fazer um mundo novo de pessoas que aparentemente são todas suaves porque alguns realmente são assim e outros não são o que a gente não pode ter é pessoas que com a sua personalidade passam por cima das outras manipulam mas que você tem que saber se expressar e ser você mesmo isso tem que ser o que a gente está em busca não é de uma reforma íntima você não tem que mudar coisas em você porque senão nós não estaríamos refletindo a proposta de Jesus Jesus não falou vocês são pessoas com defeitos e com problemas com certos e defeitos para poder participar do mundo novo o que ele falou que brilhe a vossa luz se ele falou que brilhe a vossa luz é porque nós temos luz se não ele não faria que brilhe a vossa luz ele falaria vá adquirir luz se ele falou que brilhe a vossa luz é porque nós já temos dentro de nós e se ela não está aparecendo é porque nós estamos cobrindo essa luz com alguma coisa o egoísmo e o orgulho é uma capa que cobre quem verdadeiramente você é que é um ser com potencial de ser o mais evoluído dos espíritos cada um de nós é assim e muitos de nós a grande maioria no cotidiano é egoísta e orgulhoso porque a sociedade manda você ser assim as crianças que a gente manda para a escola elas estão aprendendo a ser solidárias ou elas estão aprendendo a competir igual animais igual animais sabe por que isso? porque a nossa sociedade a nossa ciência é regida pelas leis de Darwin que diz a nossa espécie humana é igual a espécie animal e a nossa espécie humana evolui pela competição entre os seres que a compõem igual os animais melhoram pela competição e aí nós construímos uma escola que as crianças competem entre si as crianças que vão para a escola a gente não quer que elas sejam as primeiras da sala e todas conseguem? não se elas não conseguem até involuntariamente a gente não enche ela de culpa você é isso você é aquilo por que você não está dando a isso? e aquele que chega bem da escola o que a gente faz? reforça essa ideia ainda bem que você é o melhor olha lá você é o máximo ou seja nós apoiamos a competição e aí nós vamos fazer todas as crianças para poder ter algum destaque ou se sair melhor sabe o que elas vão fazer? elas vão aprender a mais efetivamente válida e praticada a lei da escola que é o que? urlar vou fazer uma pergunta aqui tem algumas centenas de pessoas nessa sala olha lá quem aqui nessa sala jamais colou enganou fez uma mentirinha que seja não deu uma olhadinha do lado para conseguir ter uma boa nota em toda a sua vida escolar e levanta a mão olha tem só um mentiroso aqui dois está do lado do seu pai aí então olha vamos desculpar ele porque ele não quer ele falou para o pai que nunca colou agora em casa conta que você colou tá veja gente dá uma olhada em volta vocês viram o que ele levantou a mão? a lei mais efetiva da escola é essa nós criamos uma escola de competição em que a gente ensina a burlar para falsamente conseguir um resultado e esse equívoco é tão grande que todos aqui tem potencial e a gente não consegue explorar esse potencial por causa da da competição quer ver? quem aqui gosta de matemática levanta a mão vocês não imaginavam que tinha gente que levantaria a mão né? quem detesta a matemática? olha lá quem gosta de física levanta a mão não foram os mesmos a matemática quem gosta de arte? quem gosta de história? quem gosta de biologia? quem gosta de música? quem gosta de culinária? quem gosta de educação física? veja se eu fosse perguntar aqui as áreas todas não ia ficar ninguém se levanta a mão e se vocês estivessem aqui na frente vocês iam ver quem responde com um sorriso no lábio por quê? porque aquilo que é o nosso dom nos empolga agora eu vou falar outra pergunta quem aqui não foi frustrado porque gostava mais disso e tinha que ficar quieto na cadeira? quem aqui não gostava disso? gosta e percebia que podia até ser melhor que o professor naquilo porque ia mostrar entusiasmo gente nós estamos falando de valores que todos aqui nessa sala compartilham se nós criássemos uma escola que em vez de competição nós tivéssemos cooperação e em cada uma das matérias aqueles que gostam mais fossem monitores ajudassem o que gostam menos nós sairíamos todos 100% dessa sala satisfeito da escola porque em primeiro lugar você seria útil no seu dom e naquilo que você não gosta se encontrar um amigo entusiasmado que gosta daquilo ia te contaminar com aquilo você pode ser que nunca ia gostar tanto de matemática mas que você ia saber que aquilo é bom você ia saber porque você ia encontrar um outro colega seu com brilho nos olhos quando falasse de matemática não é verdade? e se a gente trouxesse isso para dentro da escola nós íamos fazer todos chegarem em casa e contar para os pais hoje foi aula de matemática e eu fui monitor da sala e eu consegui fazer um colega que não gostava se entusiasmar não íamos fazer isso? todos iam chegar em casa assim e aí nós estaríamos ensinando na escola que todos nós somos capazes que cada um de nós tem um dom especial que cada um de nós pode ser útil para a sociedade se fizer na sociedade aquilo que gosta e para aquilo que foi tem propensão nós íamos para uma sociedade em que as pessoas não iam disputar uma com a outra passar uma por cima da outra mas quando você visse alguém fraco em alguma coisa e você fosse forte naquilo em vez de você falar que bom você ia falar que bom que eu posso ajudá-lo que bom que eu posso ser útil que bom se eu puder descobrir no outro o potencial que ele mesmo enxergou cada um de nós ia ter orgulho se pudesse ter a função de ser professor se fosse um professor que chegar para os alunos e falasse eu não sei de tudo eu sei pouco mas eu sei que um pouco que eu sei mas um pouco cada um de vocês sabe nós vamos construir uma sala maravilhosa nós vamos construir uma sala que não vai depender do meu conhecimento mas que vai explodir nessa sala o conhecimento de todos e se esse professor for espírita ele vai dizer mais ele vai dizer cada um de vocês que está aqui é um espírito você hoje é criança mas você já viveu muitas vidas você tem valores inatos e você tem defeitos inatos vamos descobrir esses defeitos para podermos superá-los vamos descobrir esses valores para podermos colocar esse valor no alto porque com isso cada um de nós vai ser um tijolo um tijolo da construção do mundo futuro nesse dia cada um de nós fará parte da nova geração e fará parte da nova geração aqui na vida e fará parte da nova geração quando chegar no mundo espiritual porque não é só esse mundo que nós temos que transformar nós temos que transformar o mundo espiritual porque a hora que esses dois mundos estiverem transformados a hora que o mundo espiritual e o mundo físico se deram as mãos a mediunidade não será o dom de alguns a mediunidade será a comunicação natural do ser humano encarnado com o ser humano do mundo espiritual e aí nós vamos conseguir fazer um trabalho conjunto e quem vai presidir esse trabalho vai ser o espírito da verdade e o espírito da verdade não é nem mais nem menos do que Jesus muito obrigado gente aplausos Obrigada.